Olá, internauta! Você não me conhece, mas eu vim usar a página do Minha Vida pra falar sobre a minha vida. Meu nome é Jéssica, eu tenho 26 anos e eu tenho um canal no YouTube chamado Gorda de Boa. Sabe como é, né? Tem gente que é magro de ruim e eu sou uma gorda de boa. Como vocês podem perceber, eu gosto de fazer um pouquinho de piada. Mas é que isso me ajudou muito a lidar com a minha vida. Eu tenho uma doença de pele que é considerada a doença que mais prejudica a qualidade de vida dos pacientes na área da dermatologia. O nome dela é hidradenite. Já ouviu falar? Você já ouviu falar? Você já ouviu falar? Acontece que ninguém sabe o que é hidradenite, nem mesmo quem tem a doença. Então eu, o Minha Vida e a Minha Vida estamos unidos aqui pra conscientizar o povo brasileiro sobre essa doença. Pra vocês entenderem um pouco, a média de diagnóstico de pacientes com hidradenite aqui no Brasil é de 7 a 12 anos. Vocês imaginam? De 7 a 12 anos sofrendo com cistos, abscessos, inflamados e sem saber porquê. Dói muito! Nossa, dói demais! Mas olha, dói ainda mais quando a gente não sabe porquê tá doendo. Mas com a sua ajuda a gente pode mudar essa realidade. A gente tá lançando lá no YouTube, no canal Guarda de Boa, uma série sobre hidradenite com 12 episódios. Eu prometo que não vai ser chato, apesar de falar sobre doença não, viu querido? Então vamos lá, hein? Se você tem algum amigo ou amiga que sofre com cistos e abscessos, principalmente na região das axilas, dos seios, da virilha e do bumbum, chama pra conhecer a nossa série. O que mais me ajudou a melhorar e tá alegre e sorridente aqui com vocês foi a informação. A informação mudou a minha vida. Então eu conto com a sua ajuda pra compartilhar esse vídeo e divulgar essa mensagem. Eu te convido a conhecer a minha... Aliás, o meu canal lá no YouTube, o Guarda de Boa. Vem com a gente, vamos falar mais sobre hidradenite.